Música 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 Coi, macê, tá — solo vôo Aramdou vos, eu não dento Coi, macê, tá — solo vôo Aramdou vos, eu não dento Aramidadai Buda, tangso sobai lusa, tangso sobai ranga, aluneca samde Aramidadai Buda, tangso sobai lusa, tangso sobai ranga, aluneca samde Esquadre-máza, nasúlubo, arába o fúm, panoteco Esquadre-máza, nasúlubo, arába o fúm, panoteco Amém